12 horas e 29 minutos, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus e a ligação vem lá do Cidade de Deus, atenção, alô bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus ganhou! fala com a nossa produção, obrigada pela participação, são 12 horas e 30, ah dá pra falar? quem tá falando? quem tá falando? é, Jaqueline Jaqueline, quem tá em casa contigo, Jaqueline? as minhas irmãs, a minha mãe, meu sobrinho vem todo mundo buscar algo hoje é aniversário da minha irmã, Márcia mentira! como é o nome dela? como é o nome da tua irmã? Esté da Silva Esté, parabéns Esté! Esté, você faz aniversário, a gente já garante o teu bolo de aniversário fala com a produção, viu Jaqueline? 12 e 30, aí não acaba por aí não tem mais prêmios lá no mutirão, no Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos vai Emerson! Pois é, Márcia, eu estou aqui no mutirão na rua 18, olha só que vista, né? estamos ao vivo, porque hoje tem Na Minha Casa Agora, ao vivo, na casa de telespectadores do programa da comunidade, tudo bem? qual é o seu nome? Sandra! Sandra, me dá um abraço, Sandra! tu gosta de mim, Sandra? adoro! é, cadê meu beijo, mana? pronto! perfumada, tá cheirosa! é, vem comigo, vem comigo! olha só, nós estamos ao vivo, aqui na casa da nossa telespectadora estamos ao vivo ali na TV dela aqui menina, cadê a comida, menina? que hora é essa que tu não vai almoçar hoje não, é? pela... ah, meu Deus do céu! corre, corre! arroz, nós temos o arroz, nós temos um feijãozinho nós temos um macarrão, carne assada de panela hum, tem farinha? tem? tem pimenta? tem! tem mesmo! há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? há 20 anos há 20 anos, né? te dá uma olhadinha na geladeira tem, ó olha que geladeira linda olha aí, o que? hã? torta de limão torta de limão olha aí, telespectador! ah, eu vou querer tudo tem saladinha frita saladinha... ai, meu Deus do céu! mentira! hum, que delícia! eu vou almoçar aqui, viu? eu vou almoçar aqui? vai, vai! vou mesmo, né? vai! agora é o seguinte, valendo aquela cesta maravilhosa é o seguinte, qual é o supermercado mais barato da cidade? barateiro! tem certeza? é, bicho luta! palmas pra ela! gol! obrigado! é o seguinte, daqui a pouco eu volto tá bom prepara essa banana, prepara a farinha, prepara a pimenta que eu vou comer também agora vamos pra próxima casa no quadro na minha casa agora com muita alegria os telespectadores do programa da comunidade olha aí, estão todos aí, ó todos assistindo o programa da comunidade deixa eu ir pra próxima casa aqui hum, o que que é isso? é balanço? é balanço do pneu? quem que balanço? olha o cachorro! segura o cachorro! é, o cachorro vai me morder segura o cachorro, pelo amor de Deus cala a boca, cachorro! é o seguinte, qual é o seu nome? André André, deixa eu entrar aqui na sua casa quantos moram aqui? come ovo! come ovo! come ovo! come ovo! come ovo! é o seguinte, vamos sentar aqui oi, tudo bem com a senhora? vamos sentar nessa cama aqui a cama de bola vamos lá, vamos lá, vamos lá, balando pulando! pula, mano, pula! vai fazer esse venda aqui, ó estamos ao vivo aqui na casa do espectador seguinte, valendo, valendo aquela belezura ali mas não é o Pedro não é a sexta o supermercado mais barato da zona leste da cidade qual é? barateiro! tem certeza? com certeza olha pra câmera olha pra câmera barateiro que liberta! corre pra luz! é o quê? é barateiro é barateiro na cabeça ganhou! olha os curumins aí, ó é tudo teus filhos, né, mano? tudinho tudinho, que tem quantos filhos? é quatro quatro filhos? ah, tá certo seguinte, muito obrigado, viu? obrigado pela sua audiência pela tua companhia continue assistindo o programa da comunidade olha que lindo ele vai me morder calma, ele vai me morder qual o nome do cachorro? John! é o seguinte volto contigo, Márcia porque olha, vou te contar uma coisa hoje o almoço tá especial, viu? eu não sou menino volto contigo, Márcia! obrigada aí, Merson a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade com essa alegria toda que eu na minha casa agora muito obrigada pela audiência nessa segunda-feira amanhã tem mais programas hoje, viu? mas não sai daí não porque a Socorro Sampaio já tá aqui do meu lado esperando pra ficar com você não fala, Amazonas vai aqui contigo, Socorro!